E aí, beleza? Eu sou o Marcos, sou estudante de audiovisual aqui da UNB e eu vejo muito pouco conteúdo aqui no YouTube sobre o curso, então eu resolvi fazer esse vídeo porque vai que ajuda alguém que sei lá, tá navegando aí, tá procurando alguma coisa sobre o curso de audiovisual aqui da UNB, então eu vou falar um pouco sobre, tô filmando hoje especialmente porque é dia de pitching e isso só acontece um dia, né, durante toda a graduação, então achei que hoje era o dia profissional. Pitching basicamente ocorre quando você tá fazendo o bloco 1. O bloco 1 basicamente é um conjunto de matérias que ao fim do semestre você tem que entregar um projeto de um filme e aí os professores vão fazer um pitching, que é essa seleção, né, onde você tem que defender a ideia do seu filme e aí geralmente dois ou três filmes são selecionados e aí recebe uma grana da faculdade pra tá produzindo com toda a equipe. As matérias são essas aqui que eu vou tá deixando aí alguma coisa que estão falando. Eu creio que a gente vai cuidar da faculdade. É, então eles passaram o vídeo assim pra falar, beleza, agora mandei a sua mãozinha, que é isso. Que é isso? Mais ou menos. Conseguiu? Que horas são as duas coisas no drive? Eu não mandei. Não mandou? Não. A internet tava ruim, mas eu trouxe aqui. Ah, vou. Eu só não consegui ligar o PC. Eu tenho problema com... Não sei como funciona. Posso filmar minha apresentação e a gente repara. Aí eu consegui bater 10 minutos. Ah, esse eu não falei antes. Nesse pitch em específico a gente vai ter 10 minutos pra defender o projeto. Geralmente são 15, né. Mas como tem bastante gente, são 22 projetos divididos em dois dias. Então a gente tem aí 10 minutos pra justificar pros professores porque a gente deve receber essa grana que o nosso projeto é de passar. E chegou mais gente. É, eu ia falar que tinha que ter a cultura do bloco mais vezes porque tem lanchinho aqui e tal. Então podia ter sempre. Ei professor, dá um salve aí. Mas hoje não tá atrasado não, hoje tá no horário. É. Não, mentira. Tá um pouco atrasado. Ontem foi muito atrasado. Mas é isso aí, a culpa são daquelas pessoas ali, ó. Pô, vem aí. Ontem eu trouxe a câmera pra gravar pra gravar, mas ninguém queria se gravar. Bom dia gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Começamos o nosso segundo dia de vídeo. Não sei se você tem o meu projeto. Eu acho que... Eu sou a Ana Gabriela. Eu tô aqui no último ano. Eu sou estudante de câmera visual. Você também? Eu sou. Eu entendo isso pela cada vez que você tá assistindo. Claro. Trabalhar como você não é secreção de arte. Claro. É uma fantasia com a minha mãe que já fala de um momento de conhecimento. E comigo algo é infantil. Mas eu ainda quero que pessoas de qualquer idade possam se divertir e apreciar a mensagem passada. Porque a gente vai falar dos medos, desejos e preocupações de uma fase que você tá só começando a tentar se encaixar no mundo. Os alunos precisam ver o que a gente produz no plano. E eu quero que as pessoas vejam que esta fluja não é impossível. Ele é desafiador, mas nós universitários também conseguimos fazer esta fluja. É um projeto que vai acontecer. Mesmo que eu precise fazer ele de batalhão. Então eu venho pedir o apoio de vocês. Porque eu acredito que com o incentivo da TAG, com essa equipe que eu tive a sorte de trabalhar junto com o todo. Vai ser um filme realmente incrível. E aí E aí E aí E aí Senhoras e senhores, bom dia. Então Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui apresentando o meu processo de beating do Bloco 1. Eu vim mostrar pra vocês um projeto muito bacana que eu tô trabalhando. Eu aprendi a enxergar um pouco melhor como funciona a brevidade das coisas e apreciar os pequenos momentos. Eu queria trazer isso pra minha obra. Eu queria que as pessoas olhassem o meu filme e entendessem que... Nosso filme, melhor dizendo. Eu queria que as pessoas olhassem o nosso filme, o nosso projeto e entendessem que elas não são só o trabalho delas. Elas não são puramente aquela coisa de produção o tempo inteiro que... Parafraseando o meu segundo protagonista, o Francisco. Ele mesmo disse que você é um todo, né? Você não é só o seu trabalho. 31 dias de produção. A gente vai ter 31 dias... Dentre esses 31, 5, 6 dias eu acho que no máximo a gente consegue fechar esse filme. E muito obrigado. Eu queria deixar aqui também, diferentemente do meu filme aqui, que tem tecnologia. E se você quiser e ficou interessado, quer falar comigo, quer ver o plano de arte que eu já pude montar com a minha equipe. Tá aí, né? E se vocês quiserem apontar o técnico aqui, quer ver o projeto que eu vou ter lá dentro. Tá aí também. Muito obrigado. Aplausos